Volta a Ti, Senhor, e contemple as Tuas maravilhas Tua voz me diz, tudo é Teu, mas dente a minha vida Teu poder me livra do perigo Tua mão é meu seguro abrigo e proteção Tudo a Ti, eu sempre encontrarei na paz Tudo a Ti, Senhor, eu encontro a misericórdia Em Teu grande amor Minha alma sempre se conforta Me atras com Teu carinho Minhas dores alivias, meu libertador Em Tua luz eu quero sempre caminhar